Eu convido você a viver esta experiência única e transformadora na sua vida. A constelação familiar é um movimento da nossa alma, é um movimento do nosso espírito e esse espírito está conectado com o todo. O todo são os nossos antepassados e são todos aqueles que estão presentes na nossa vida presente. Então o nosso passado está diretamente no nosso presente. Vamos conhecer mais sobre a nossa história. Obrigado.